Tem um amigo meu que um dia que ele tava com a camiseta do Che Guevara A camiseta do Che Guevara Aí o outro chegou pra ele e falou assim Caralho, Felipaldo! Quem é que tá desenhado nessa sua camiseta aí? Aí o outro falou É o Che Guevara Aí o outro Ah, é foda que eu não curto rock, né? Os outros tá bom da séria, que é quebrada E aí quando você é criança, todo aniversário que a gente faz A gente rouba uns brigadeiros, né, louco? Primeira festa que eu dei em Taboão da Sé Fui ver os brigadeiros, não tava nenhum brigadeiro Os meus amigos tavam assim Aí, mano, cinco é conto, cinco é conto, cinco é conto, cinco é conto Cinco é conto, cuzão, um é cinco, um é cinco E dois? Dois é dez, dois é dez Dois é dez, dois é dez Três é quinze, cuzão, não vai fazer soma não? Três é quinze, três é quinze E aí o bagulho tava menos quatro Menos quatro, menos quatro Menos quatro, menos quatro Menos quatro ME nos quatro Menos quatro Menos quatro, menos quatro Um fio da porra! Só que eu sou quebrada, não posso perder na postura, né, moleque? O maluco chegou pra mim e falou assim Aí, Thiagão, não tá acostumado a menos quatro, né? Aí eu falei, irmão, não tá bom, todo dia é menos quatro Eu já resolvi chegar xingando mesmo vocês de cá Não, que eu tô muito puto, viado Aqui, ó, mano, foda-se Eu vou mostrar pra vocês, se liga Aí o tio Dupo falou assim Aí, Bet, você é a razão da minha vida É ótimo compartilhar dos momentos Você me deu ótimas filhas Então eu trouxe esse carro aqui pra fazer uma homenagem pra você E agora eu tô com uma música que representa a nossa paixão Toca aí, DJ E nesse momento foi o momento mais constrangedor da minha vida Porque eles estavam celebrando 16 anos de casamento e a música era De novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Aí, peraí, peraí, peraí Aí ninguém entendendo nada assim E o tio do Iabet, quem sabe outro dia a gente possa se encontrar de novo Vem Meu professor que tinha, ele tinha aula nas duas últimas de sexta Eu juro que ele entreta... Ó Parece que os moleque ainda me é quebrado Mas ele falava dessa forma Aí, gente, vamos ver o seguinte Vou passar a lição aqui Quem copiou, vazou Quem ficou, vacilou Juro pra você Você já estava andando na rua Eu olhei do outro lado da meia escura Eu olhei do outro lado... Não estava reconhecendo o que estava acontecendo Quando eu vi um maluco assim Aí eu falei, posto de quebrada E era um mendigo cagando Eu era a caixa que eu fazia Eu atendi os velhos, né Aí o fio da máquina estava aqui Tipo, a máquina de colocar o cartão estava aqui, né Pro velho colocar o cartão e sacar o benefício Aí eu tirava o sapato, tirava a meia Aí deixava o dedão e a unha assim, sabe O dedão e os outros dedos Aí eu pegava no fio com o dedão Quando a velha ia colocar o cartão Eu puxava com o pé Viada A maquininha fez assim, ó Você só via falando Valende, minha Nossa Senhora Que esse banco está com o capeta Aí esses dias, mano Só pra você ver como é que pode Esse dia eu subi, chegou pra mim e falou assim Tio Compre a casinha da Barbie pra mim E aí eu falei Tô arregaçando de trampar Vou comprar a casinha da Barbie Cheguei na loja e falei Quero a casinha da Barbie Aí a mulher falou, tem certeza? Eu falei, o que que tem? Aí tá me tirando? Me mostra a casinha da Barbie Viada, quando eu olhei o preço Eu não sabia que pra comprar a casinha da Barbie Eu tinha que vender a casa da minha mãe Aí tio, se coloca no meu lugar Eu tenho oito anos de idade Falou que tava vindo uma barata Eu falei, sangue de Cristo Já subi em cima da cama Eu falei, Viviane Pelo amor de Deus O que é uma barata? Ela falou assim É um bicho imenso Asqueroso Não deixa ele passar no seu pé Eu falei Jeová O bicho se alimenta de dedão O que que eu vou fazer agora, Jesus Cristo? A mina desse cara Viu que apagou meu baseado Porque ele tava contando toda a história da bicicleta E aí ele pegou Ela pegou e veio acender Um bagulho aqui na minha boca Só que aí eu achei meio deselegante Falei Postura ladrão Talarico na quebrada Morri cedo Então eu meti a postura Eu falei, com licença Só que aí Todo mundo já viu Que ela tinha chegado muito perto do meu rosto E começou a aloprar o cara Que roubaram a bike Quer dizer O cara roubaram a bike do cara E ele tá sendo aloprado aí Os caras falaram É, o Bingby vai pegar tua mina E eu não, caralho Tô na Irlanda Os caras vão vender meu cupo Um pote de ouro Não vou dar esse mole E aí O cara podia ter ficado puto Com a galera que zoou ele O cara podia ter ficado puto Com a mina dele Mas não Ele respondeu com humor E eu achei maravilhoso Quando ele olhou pra mim Ele falou assim Caralho, Thiagão Olha só, tio O que aconteceu Minha mina agora aí Me deixou Na frente de todo mundo Passando mó vexame do caralho Você viu como é que Meu dia tava uma bosta Aí eu falei Como assim, cara? Ele falou Duas magrelas no mesmo dia Ae, você não tá entendendo Quando você fica Até o final do vídeo Como é que eu fico feliz Pra caralho Você tá de brincadeira Ae, seus bonitinhos do cacete Que da hora, hein? Deixa like Comenta o que você achou Mais da hora Qual é a parte Que você mais deu risada E não se esquece De se inscrever no bagulho Que a gente tá Cada dia mais forte, certo? Muito obrigado Pela audiência de vocês Ou melhor Na humildade Só agradece